Então, tô disponível. Moro no Jardim Botânico, perto de várias cachoeiras. Tô à procura de alguém. Pego várias cachoeiras. Pego várias cachoeiras. Opa, esse cara aí é teu amigo, né? Esse cara é teu amigo, eu tenho certeza disso, gente. Ô, Anitta, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que agora tá solteira, né? Como que você faz pra administrar os 20 contatinhos que você tem assim? É muito difícil, é um em cada país? Como que você faz? Eu gostaria muito de saber. É uma pergunta que o povo brasileiro quer saber. É mais fácil, vou melhorar a pergunta. É mais fácil administrar os seus contatinhos ou a sua carreira? A carreira, idiota. A carreira tem o controle, de contato eu não tenho. O que vai dar na cabeça dessas pessoas? Você não acha que ela marca show onde tem o contatinho? Tipo, ah, quero pegar um carro de Cuiabá. Show em Cuiabá. Ah, da Colômbia. Tem uma transinha na Colômbia? Show na Colômbia. E ela vai indo atrás? Eu acho que é assim que funciona. Ai, Vitor Sarro, você quase acertou, viu? O país? Não, não o país, a dinâmica. É mais ou menos assim. Ah, entendi, entendi. É mais ou menos assim. Por isso que quando eu tenho alguém, eu fico mais focada no trabalho. E esse é o lado bom, de ser solteira, livre, leve e solta. Em cada cidade eu tenho que arrumar alguém. Bom, vamos lá. Aviso que eu vou junto com ela, tá bom? E o pior é que ele vai junto a esse filho da mãe. Eu sei que ele vai. E ele dá em cima das pessoas no meu show, cara. É complicado, pai. É complicado, ele faz isso. Outro dia, a moça que arrumava o meu camarim, não sobrou nem pra ela. Não sobrou nem pra ela. E ela ainda foi depois, atrás, quando a gente foi embora, foi atrás pra perguntar pra minha equipe onde tava meu pai. E ele nem Instagram tinha ainda, pra você entender. Eita, agora é o Pai Nito. Gente, agora é vocês aqui. Recado pro contatinho. Vou dar uma oportunidade de ouro. Eu gostaria de falar pra vocês que... Você não, amor. Seu contatinho tá aqui com você. É isso? Eu queria gostar... Eu gostaria de avisar que contatinho, contrário do que as pessoas estão falando ali no vídeo, não é um namoro. Não é um noivo. Contatinho é aquela pessoa que você só pega pra você ir lá e... É o pente rala. Pá, 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 pá. E aí, acabou, você fala, ai, que delícia, que lindo, quero de novo. E aí, você vai e procura outro pra você sentar, igual a nossa música. Vamos lá, e aí? Manda o recado pro seu. Manda ele pro inferno, fala que ele não respondeu. Ou então fala pra ele o que você quer de novo. Vamos lá, vai. Ou ele ou ela, a gente não sabe. Quem aqui quer contar pro contato? Olha, você já tem vergonha do... Você tem um contato? Então, vem cá, amor. Abaixa esse telefone pra gente não fazer uma propaganda de graça. Obrigada. Agora, vai lá. Bom, meu contatinho é pra dizer que perdeu o Playboy. Ih, gente. Vai. Para de me enrolar e vê se aparece. Vai. Quem mais quer contar pro... Falar com o contatinho? Você? Meu contatinho, ele pensa que eu sou Uber. Que além de me comer, quer que o Bikes Bag em casa ainda. Volta, 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 por favor. Sensacional. Boa noite, mundão. Boa noite, mundão. E essa aí ganhou duas estrelas hoje. Boa noite, mundão. Que delícia. Eu sou bom, bom. Às vezes eu faço esses trabalhos de entrega, de entrega, mandar buscar. Pagar o aplicativo. Não, mandar buscar, mandar pegar, mandar voltar. Ai, que delícia, cara. Quem aí lembra daquele quadro que a gente começou nessa temporada, que se chama Diga Não Pra Anitta, onde eu proponho alguma coisa muito inusitada pro artista, ele sempre vai dizer que sim, que a gente tá ainda tentando descobrir, a gente tá ainda tentando na busca de entender porque que as pessoas têm medo de falar as coisas pra mim e usam pessoas respectivas que estão do meu lado, chamam o Vitor Sarro, chamam o irmão pra tentar falar alguma coisa que você poderia ter falado na minha cara. Bom, mas hoje, pra fechar a temporada, eu pensei em gravar a pegadinha, tá pegadinha, com a Lecha. Vamos ver como é que ficou. Ela achou que ela tava me pegando, mas quem tava pegando era eu, porque sou sempre eu que pego. Vamos lá? Então tem um desafio musical. Aí o desafio, eu acho que eu achei muito sensacional, é que assim, você é todo tatuado. E você, não tem nenhuma, mas o Guilherme tem várias tatuagens. Aí a gente pensou assim, tatua e cantando. Você só preenche assim, a tatuagenzinha, assim, enquanto canta, os dois têm que cantar enquanto se tatua. E ela sentindo a dor com a tatuagem. Um quase no outro. Você vai tatuar só o que está, gente. Olha o outro, bora. Olha o outro, bora. O Léo tatuado. Olha o Léo, bora. O Léo tatuou o Léo. O desenho. Não é um tatuador profissional. Você vai pintar. Você. Não, leva teu passo aí. E ele só pinta, né? Não é um titular, é essa ideia. Você vai topar? Eu não topo, não. Como não? Não topo. Não, eu não tenho nem matando a toalha, eu não vou topar. A cara não ia topar pra mim de morte, vou te matar pra mim de morte. Mas faz escondida, a gente bota em qualquer lugar, pra nãozelo, qualquer coisa. Não. Na sola do pé. E esses lugares que saem, assim, o que é que saem? A gente tem que encontrar de quem é? Um G, sei lá. Não, gente, então a gente tem que... A cara dela dela, tá? Não, alguém tinha que filmar a cara dela de morte para mim. Não, na real, a gente tá até filmando, que era um quadro do programa, que era um quadro Diga Não Pra Nita, na verdade, isso nem ia acontecer. A gente sabe, a gente já colocou pra você. Hoje, quem tá sendo a Melinda é você, eu já sabia desse quadro. O Vitor Salomão montou tudo disso pra eu me dizer não. Mas eu convidei em colégio a gente falar assim. Mas não tá errado, assim, tipo, culpar de um Oscar falou que sim, entendeu? Uma ideia horrorosa que eu dei. Nenhuma edição do programa, ninguém disse não. Aí ela vai ser a única pessoa que disse não pra mim. Eu acho o antiético da sua parte ter se metido numa coisa que eu criei. Mas era uma brincadeira, era pra fazer uma brincadeira com ela. Mas não importa, Vitor. Em nenhum momento eu te dei autorização pra você fazer isso. Então a gente faz uma brincadeira, a gente reclama, a gente faz uma coisa. Só pra fazer o roteiro, porque eu faço roteiro, você muda o roteiro. Essa do é, a gente... Vai, 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 vai. Ô, Lestinho, a gente te ama, cara. Que troladona, cara, trollada, trollada. Todo mundo sabia menos a Lestinha, na verdade. Até o Léo sabia, cara. O engraçado foi ela levantando e falando, gente, pegou você? A malandra, né? Do meu programa, minha filha. Obrigado, obrigada. Eu queria contar aqui no palco rapidinho como que eu conheci Glória Groove. Vem cá, Glória. A Glória Groove, pra quem não sabe, tá participando ali do Inbox ao vivo na internet, no YouTube, canal de música do Multishow. É o seguinte, a gente já contou essa história ali na internet, mas a gente conta aqui na TV de novo. Contaremos. Como conheci Glória Groove. Como você me conhecia, Anitta, volta pra esse bolo. Estava eu fazendo, alguns anos atrás. Ninguém imagina isso, tá, gente? Pois é, estava eu cantando, fazendo um show de uma empresa corporativa. Corporativão. Aí tá, tinha uma banda local, uma banda básica, com seus backing vocals e tudo mais. Tô eu ensaiando, cantando, não sei o quê, fiz o show. Daqui a pouco, quando eu vi, eu fui cantar a música do Maluma e veio uma pessoa, um rapaz, cantando o Maluma melhor que nem sempre. Um cantor de banda de baile, gente. Só não foi melhor que ele, mas assim, babado. Porque ele é o próprio, né? Depois disso, demorou mais um ano e meio pra virar a Glória Groove, mas a gente se conheceu nesse dia. A gente se conheceu nesse dia. Exatamente. Aí, eu amei, fiquei, caraca, você arrasa! E depois nos encontramos, o Baro Humberto. Você quer lá e tal. Aí um dia a gente foi pro estúdio juntas. Eu nunca tinha visto a Glória Groove desmontada. Quando eu vi, eu falei, você é... Maluma do corporativo, é você, cara? Eu falei, caraca, não tô acreditando que Glória Groove é o Maluma do corporativo. É o tempo todo, galera. Foi muito legal isso. Então, assim, já era babado desde sempre. Já era babadeiro. E hoje tá babadeiro, inclusive, o último programa fechando como assim, chave de ouro, bumbum de ouro, né? Obrigada. Eu quero agradecer muito você. O David tá me recebendo muito bem. A Bia é louca, mas a gente embala. A gente consegue chegar. Não, o David, a regra é tratar como se fosse a minha casa. Aí faz a mesma do que quiser. Eu falei, Brunita, desculpa se eu e o Matheus desfocar. É que a gente é bicha. E o nosso time de memes tá todo aqui com a gente. A Nicole e a Gretchen estão ali. A gente nem reage. A gente já bota elas pra reagir como a gente reagiria, entendeu? Então, vamos pro Inbox. Glória Groove Você que tá aí afim de curtir, liga no YouTube que tá lá. Glória, David Brasil, Gretchen, Nicole Balls, Matheus Carrilho. Tá babado. Bom, continua participando nos grupos que agora é a vez da Lecha. É uma curiosidade, gente. Aqui eu vou contar pra vocês. Na primeira temporada, quando nem existia esse programa, quando tudo aqui era só mato, tudo mato. Então, nós fizemos um programa teste, que nunca foi ao ar. Esse programa teste, eu chamei alguém que fosse amigo suficiente pra estar aqui fazendo um piloto de um programa que jamais iria pra televisão. Valeu tanto a pena que hoje ela tá aqui participando com a gente. Esse piloto foi um sucesso super divertido. E a Lecha tava aqui. E aí, troco de quê? Ah, troco de merda nenhuma. Então, uma salva de palmas pra ela, gente. Temos imagens. Foi parceira. Foi parceira. Feliz demais por você estar aqui, minha amiga. Ai, vamos jujitar. Tô linda, ó. Vamos, vamos brincar. Separamos esse lugar maravilhoso pra vocês sentarem. Meu Deus. Fique à vontade. Não pode encher, ó. Só não cai. Você quer que eu te ensine, ó, a fazer isso? É isso, é muito legal. Ó, ó, ó. Manita, e se eu cair? Eu poderia até... Eu poderia até deixar... Minha, meu peito, minha dignidade. Eu poderia até deixar de apresentar o programa pra ficar aqui rodando. Roda aí hoje, Lecha. Hoje em dia, como é que tá? E ó aí, vem preparada de shortinho por baixo, ó. Maravilhoso. Muito bom, Lecha. Cara, a minha voz tava diferente. Muito louco. Todas nós, né? Meu cabelo também tava tão bonito. Gente, já que a gente gosta de biscoito, já que a gente gosta de polêmica nesse programa e só funciona assim, eu vou falar pra vocês que o bolão está encerrado. A gente acabou de terminar o vivo no programa, gente. Cadê a sonorização, amiga? Poxa, deu um... Não tá funcionando. Palmas, aqui, ó. Palmas, não funciona. Tá funcionando já, já. Meu Deus, como é que liga? É, não sei. Se eu falei que hoje ia dar merda no programa, vamos fingir que bateu palma. Pra você que apostou aí que esse namoro terminava até a metade do programa, você acertou, ganhou no bolão, a gente já terminou ao vivo, você nunca se viu na TV brasileira, porém, tem chance de que a gente volte até o final do programa. No break dá tempo de eu voltar, porque eu sou rápida. Então, você que quer mandar um nude pro Gui? A hora é agora. A hora é agora. Já manda, aproveita, que na hora do break talvez eu tente aí uma reconciliação, beleza? Mas é o seguinte, meninos, por mais que a gente não tenha cachorro, não teve cachorro cagando na frente da câmera hoje, eu vou ter não só um, não só dois, não só três, não só... Vou ser quatro artistas internacionais participando aqui do nosso programa de TV, queridos. Tá bom? Caraca. Vocês estão pensando que eu sou pouca coisa, né? Pô, não sou não. Eu, inclusive, uma dessas pessoas vai participar com a gente ao vivo. Ao vivo não, né? Mandou um VT cantando junto comigo, vai ser o último musical do nosso programa e vai ser o último porque você vai ter todo esse tempo pra descobrir, pra desvendar o mistério de quem será a voz dessa pessoa. Cadê? Famosa internacionalmente. Dá um play aí, minha amiga. A gente tem esse VT? A gente tem. Ou vai dar errado também? Deu errado. A TV não tá funcionando, hein, gente? Que bacana. Ah, que sucesso. Eu falei que hoje o programa ia dar errado. Então eu vou tocar aqui do meu... A gente gastou tudo no primeiro programa. Isso, não cria expectativa. Gastaram todo o dinheiro, né, gente? Eu não tô acreditando. Eu vou pegar aqui, eu vou ligar, eu vou botar no nosso grupo aqui que eu recebo, essa pessoa cantando e você vai ver aí, se você adivinha quem é a pessoa. Vai, pera. Ai, meu Deus. Paul McCartney. O quê? Não é Paul McCartney. Calma aí. Calma. Ai. Ó, escuta aí. Escuta, escuta. Matei. E aí? Glória Maria. Glória Maria. Manu, é. Manu, é. É internacional, Daniel. É internacional. Essa cantora é conhecida em vários países, meu amor. Você se prepara. Vai aí no Twitter, gente. Aposta aí quem vocês acham que tá fazendo um último musical comigo, tá? Porque a gente vai ficar de olho. Por mais que a TV não esteja funcionando, a gente vai dar um jeito. É, ao vivo foi eu e a gente que ligou essas coisas todas aqui mesmo. Talvez é esse cabo aqui que desconectou. Um cachorro pode ter passado. Será? Ih, vê se não foi isso. Acho que é aqui, ó. Aí, ó. Desligou o negócio de tocar barulho. A gente vai tentando, enquanto passa um... Ô, Anitta, será que não foi a Larissa que fez caca dessa vez de novo? Olha, a Larissa fez uma caca que eu já queria começar o programa contando, tá? Porque a gente anunciei ontem no quadro do Bial, no programa do Bial. O que que é o diretor? O diretor tá falando comigo lá do outro... Lá de um prédio, nem sei de onde que tá. Mas, enfim. A gente tinha um quadro aqui... Não. Que era um quadro sexual. Avisei lá no programa do Bial, né? Que a gente ia ter aí dicas de sexo comigo mesma. As pessoas que estão aí necessitadas. Eu sei dar dicas amorosas, dicas de relacionamento. Não sei, Maurício e Daniel. É o melhor quadro que você bolou do programa, não é o melhor? Passei a semana inteira mandando no WhatsApp mensagem pro grupo falando assim... Ô, gente, esse quadro tá animal. Passei quatro horas gravando. Empolgada. E por felicíssima com o quadro. O que que aconteceu com o quadro, Larissa? Gente, deu merda. Foi isso aí. Eu fiz os vídeos durante cinco horas e depois eu apaguei dos apagados. Parabéns. Parabéns, Larissa. Obrigada, obrigada. Aí o link deu... Vê se as fotos dela do Instagram deram merda. Não deram. Não. Fotos do Instagram... Aí o link deu ruim e aí a gente perdeu tudo. Que legal, né, Larissa? Mas ela... É uma música em homenagem à sua mãe. Entendi. É o seguinte, vocês vão lá no Twitter, no Twitter do Multishow, vai votar se eu vou cantar. Katy Perry, I Kissed a Girl ou Vanessa Camargo, O Amor Não Deixa. É isso que vocês vão fazer. Não, minha amiga, é isso aqui, ó. Aqui, é só isso aqui que ele quer que faça. Pronto, bota o cabinho, volta o cabinho. Maravilhoso. Não, esses negócios tem que pedir pra mim. Larissa, depois de ter apagado o PT, minha filha, não tem condição. Você tem credibilidade, ó, sim. Cuidado que ela tira o programa do lado. Vai no Twitter do Multishow e vota lá. Se eu vou cantar Katy Perry, homenageada da nossa última participante do programa passado, ou Vanessa Camargo, O Amor Não Deixa. Já que vocês não deixam eu ter o meu amor feliz e livre e contente. Mas é o seguinte, deixa eu falar um negócio, rapidinho. Vocês ficam desafiando a minha popularidade, né? A minha, 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 meu case de amizades aí na vida, na internet, etc. E hoje eu vim aqui sambar na cara de vocês. Eu vim aqui sambar na cara de vocês. Porque eu convidei já três de uma vez pra falar comigo. Pra vocês querem que... Internacional. É, porque aí, assim, só pra vocês entenderem o meu nível, tá? Eu posso já chamar... Ô, Anitta, pro último programa não vai sobrar artista. Não, amor, claro que vai. Eu tenho um leque de opções de amizades internacionais. Nationals, internationals. É tudo que eu tenho, tá bom? Fica tranquila aí. Mostra aí na TV, sei lá, como é que vai fazer pra botar eles ao vivo. Três. Vamos lá. Estão todos aqui. Já estão todos aqui. Botei no meu computador. Oi, pessoal! Olá! Oi! Oi, vocês me ouviram? Sim, vocês me ouviram? Então, agora vocês estão vivo para todo o Brasil no multishow. Então, dê oi aos fãs. Oi, tudo bem? Oi! Oh, meu Deus! Eu falo português! Ok, deixa eu traduzir para todos aqui. Gente, a gente está falando com os Jonas Brothers! Oh, caramba! E aí? E aí? E aí? E aí? Porque eu tenho pessoas aqui, olha, no iPads com mim, no Mannequins, eu tenho Mannequins fazendo um show com mim. Eu tenho algumas perguntas, porque eu sei que vocês estão lançando um novo trabalho, um novo trabalho, um novo músico, certo? Então, por que você queria lançar essas duas músicas juntos, X, em 5 minutos mais. Conte-nos. Eu acho que foi o momento certo. Nós estamos passando muito agora em todo o mundo, lidando com essa pandemia global, ficando em casa e ficando segura, e qualquer alegria que possamos trazer aos nossos fãs e pessoas em todo o mundo é uma coisa muito legal para nós. Então, nós já tivemos essas músicas gravadas e terminadas, e, infelizmente, o tempo funcionou para colocar agora. Deixe-me traduzir para eles. Eu perguntei para eles, eles estão lançando dois trabalhos ao mesmo tempo. É X e 5 minutos mais. Eu estou perguntando por que essa decisão, e aí ele acabou de falar, e o Nick, que a gente inclusive já cantou junto, ele falou que eles decidiram fazer isso porque estão nesse momento de quarentena, a galera está precisando de entretenimento, eles sentiram que era um bom momento para colocar trabalho fora para a galera aproveitar, que significa você desfrutar desse momento com os seus fãs, com as músicas deles. E a segunda pergunta que eu tenho é, para vocês nos perguntarem como é trabalhar com Carol G. e fazer o vídeo de música para X. Eu amo ela, eu conheço ela também, ela é uma pessoa incrível. Então, como foi? Sim, foi incrível. Nós estamos tentando descobrir o que nós podemos fazer com a música com toda essa quarentena. Então, o que nós fizemos, nós fizemos todos os nossos fãs. O que nós fizemos, nós fizemos todos os nossos fãs. O que nós fizemos em New Jersey, nós e o Nick estamos em California, mas em diferentes lugares. Então, nós fizemos isso nos iPhones, fizemos nós mesmos, e eles cortaram isso bem-vindo. Então, trabalhar com ela de longe, foi muito bonita, e ela é uma artista fantástica, e ter ela com essa música é maravilhosa. E ela está cantando em espanhol, certo? Sim. Excelente! Deixe eu traduzir para o público aqui. Gente, eles estão lançando uma música deles e também uma música que é com a Carol D, uma cantora latina que está cantando em espanhol, e eles estão falando que fizeram um vídeo, cada um no seu lugar, eles não estão juntos, eles estão cada um na sua casa, lugares diferentes, e resolveram, encontraram aí uma fórmula matemática para gravarem esse clipe juntos, que está incrível, eles adoraram gravar com ela, ela está gravando em espanhol, cantando em espanhol nessa música, e vocês vão conferir o lançamento. Esse XV que está aí na telinha da nossa conversa, é a capa já desse novo trabalho deles, então fiquem ligados que tem muita coisa por aí. Dessa vez eu pensei, quero aprender uma dança diferente. Que coisa horrível você está botando mim aí na tela, Larissa. Ela botou no dente. Roda aí o VT aí, por favor, do Aprendendo a Dança do Vento com Igor Knaf. Eu amo isso. Espera aí. A gente está aqui hoje com o professor de dança do ventre, gente. Homem, eu não sabia. Vou te explicar então os passos que eu separei para a nossa coreografia. Vamos trabalhar time de busto. Vamos alternar o homem frente e trás. Rapidinho. Que sorte! Uh! Então você vai posicionar a perna direita na frente. Eu vou levantar a minha crista ilíaca e vou acentuar embaixo. Aqui. 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 Bom, vou passar uma mini sequência então para a gente saber como usar esse passo na música. A gente vai começar com a perna direita posicionada na frente. Vou fazer uma acentuação embaixo com o cabelo. Tá. Vou fazer um time com o peito. Tá, tá, tá. Agora eu vou transferir o meu peso para a perna direita. Vou colocar uma contração de glúteo e vou estender a minha perna. Ou seja, quando eu transferir, ó, eu estendo e contraio. Então eu vou fazer uma batidinha. Imagina que você vai fechar a porta dentro da madeira da sua casa e você está cheio de coisa na mão. Aí a gente vai fechar o bumbum. Ó, mais dicas então. Pensa que você é literalmente a mulher mais poderosa do mundo. Já é, mas reafirma isso. Cruza a perna esquerda na frente da direita e quando terminar o cabelo, abre bem esse peito. Falta plena, pleníssima. Isso. Perfeito. Depois que a gente terminou plena aqui, nós vamos começar a fazer batidas para baixo com o quadril direito até na frente, ó. Um, dois, três, quatro. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Agora eu vou fazer duas ondulações pélvicas. Um, perdão, de troca. Dois. Ó, a ondulação é de cima para baixo, ó. De cima para baixo. De cima para baixo. Exatamente. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois. E agora a gente vai fazer shimmy, porém no eixo do lugar. Um, dois, três, quatro. Subo para peito. Cinco, seis, sete, oito. Então, comece principalmente o trem do quadril. Quando eu subir para o peito, o quadril para, ó. Parou o quadril e continua o peito. Tranquilo? Um, dois, três, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Tchau, três. Tchau, três. Tô aqui de casa, gente Procura o Igor, é arroba IgorKinashi, como é que escreve? K-I-S-C-H-K-A Kishka Olha, muito obrigada, eu adorei Foi o máximo Foi um prazer pra mim, eu sou um grande fã do seu trabalho Toda vez que eu tô fora do Brasil Pra dar workshop, eu sempre uso Suas músicas do Olá Dá pra dançar dançador bem com música minha, é? Claro Ai, babado Então eu vou marcar uma próxima pra fazer minha música Amei Um beijo Obrigado, um beijo Eu não sei se eu aprendi muito bem isso não Mas eu vou ter que ensaiar aqui um pouco Eu pelo menos vou causar tremenda vergonha Não me julgue que eu só tive uma horinha de ar Vamos lá É MEITO EM BRASIL Vai, barulho, prazer! Música nova, indecente, gravada lá na minha casa na minha festa de aniversário Olha, eu tô amando esse programa, gente Já sabe falar inglês? Música nova, indecente, gravada lá na sua boca A Jojo sempre faz versões pesadas das minhas músicas Olha, eu fiquei sabendo que prepararam Eu já ouvi da minha já Prepararam uma surpresa de curiosidades minhas da minha vida pessoal pra vocês Eu não sei quem foi que fez essa pesquisa Olha, não fui eu, tá? Só pra você saber Eu só queria avisar que se foi o Vitor Sarro Eu queria lembrar que eu sou a chefe dele Em vários projetos Mas roda aí, vamos ver, galera Foi minha mãe Visto coisas que você não sabia sobre a Mita Ela assiste todos os filmes Oscar E seu sonho é comentar a festa ao vivo dos Estados Unidos O primeiro clipe postado antes da fama Teve 15 visualizações, sendo que 5 foram dela mesma Ela adora milho verde Mas come só se o milho estiver bem branquinho Então, ela usa 50 espigas pra comer um pote A Anitta ama cozinhar Sabe fazer pizza Mas só sabe amassar a massa com garrafa Pois quando era adolescente não tinha dinheiro pra comprar um rolo Desde então, ela usa a mesma garrafa pra fazer pizza Quando a Anitta quer soltar um bumbum e o camarim tá cheio Ela coloca apenas o bumbum dentro do banheiro E solta os gases com a cabeça pra fora Pra que todos saibam que ela é muito educada com as visitas Eu não sei de onde tiraram isso Meu, eu não sei se o pessoal da produção prega cada peça na gente, né menina? A isso do Oscar? Quem falou que eu queria comentar o Oscar? Não, o BuzzFeed, acredita? Eu não fui Não, a isso do Oscar, eu não sei Será que não foi o Balvin? Foi o Balvin Não, o do Oscar foi o que mais me chocou Olha gente, agora é a última etapa do desafio, galera Lembrando que cada um canta a música do outro amiguinho Nas duas primeiras rodadas, quem decidiu foi o público, mas agora quem decide... Sou idiota? Aqui, agora eu quero desafiar o Nego do Borel a cantar Marília Mendonça Você sabe de cor as músicas de Marília? Porque eu sei de cor Vai lá, gostou do meu trocadilho, amor? Prema Nem entendeu, a cara dele Esse eu juro que não fui eu que escrevi, hein? A cara dele que nem entendeu Vai lá, meu amorzão Cantar no palco de Marília Mendonça Sobe lá que seu cachê já aumenta cinco vezes Só de estar do lado de uma banda sertaneja, o cachê já aumenta E ele ficou todo orgulhoso Vambora, Nego, vai banda, pro Nego chegar logo Senão ele vai ficar cinco horas nessa brincadeira Olha, Marília, cadê a Marília? Ela tá lá indo aqui no programa? A Marília foi pra onde? Ela foi, meu amor A Marília tá fugindo É que eu fiquei com um pouco de medo depois que eu vi isso aí Ah, Marília Não vai ter nada elétrico não, né? Olha só, Marilhão O seu é melhor, Marília Marilhão Mendonça Queria estar no teu lugar A Marilhão Mendonça faz umas coisas muito divertidas, sabe? A gente tem um vídeo seu muito bacana Que você... Vai ser muito legal Que você dá uma pinga pra sua mãe no meio do show Me conta sobre isso Vou dar um exemplo pra vocês em casa aí, galera Por que você resolveu fazer isso? Era o aniversário dela Na nossa equipe A gente tem uma... E olha lá o vídeo A gente tem um negócio lá Que todo mundo que faz aniversário tem que tomar três doses no palco E era aniversário dela e ela não pode fugir disso, né? Ela tava no meu show no dia Fiz uma declaração pra ela Obrigado, Brasil Ah, chorando, ó Chorando, ó Chorando a pouco O vídeo é lindo, Marilhão Coisa mais linda, ela Amor da minha vida E a mãe virou Por ela ser o amor da minha vida, eu dei só uma dose pra ela Uma dose de pinga durante o show da Marília Então, agora vai ser o seguinte Olha, a mãe vai virar, gente Ê, dona Ruth Gente, então agora é o seguinte A gente tem um desafio pra Marília Porque a gente sabe que ela gosta, entendeu? De bater, de virar uma Eu também já falei pra ela que qualquer dia ela tem que me chamar Pra gente ir juntas Agora é o seguinte Você já cantou e virou pinga ao mesmo tempo? Ah, Marília Não, não ao mesmo tempo Tipo assim, no intervalo, né? Então, a gente tem aqui essa roleta com coisinhas pra Marília tomar Mas eu já tava feliz pensando que era uma pinga, gente Ah, que pinga o quê, Marilhão? Pimenta, limão? A gente tem coisas super divertidas Café gelado sem açúcar Pra Marília tomar enquanto canta a nova música dela Galera, vamos viralizar pra essa música ser primeiro lugar no Brasil Vai pro palco, Marilhão Eu vou levar a Marília que eu vou servindo ela, tá bom? E a Jojo que vai rodar Pega leve aí, Jojo Tinha que ter água aí também pra intercalar A Jojo vai rodar Você bebe água, Marília? Eu bebo, gente A Jojo vai rodar a roleta Solta o som que agora é hora da Marília Mendonça Vocês me ajudam aí, viu? Outra vez A sua boca fala E o coração desmente E aí Como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim Na primeira parra Quem deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Tô preocupado, né? Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do fone de ouvir Esse coração aí Tá se fazendo de... Ele gosta mesmo de... Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Não precisa de outra coisa Esse coração aí Tá se fazendo de... Ele gosta mesmo Esse coração aí Tá se fazendo de... Pra me esquecer Vai precisar de outra coisa Ai, ai Ai, ai Vai brin... Você acabou? Você ainda tá rodando, menina? Você chamou isso aqui Forte pra caramba Acabou? Como é que já acabou? Olha, eu tenho que ser O último foi pimenta, viu? Anitta Oi, meu amor Eu tô com dó Eu posso dar água? Pode dar água Já cheguei Não precisa não Não quero saber de você aqui não Infiel Vem, Marília Eu tenho certeza Que os fãs da Marília Tão pirando dentro de casa Não, peraí Deixa eu tomar uma água aqui Toma mais água aqui Vai tomar uma água O nego é arteiro mesmo Eu como amiga pessoal Tenho que dizer Que quando eu convido Cada dia que eu convido ele Pra minha casa É uma emoção diferente Olha o que você faz Anitta coloca plástico bolha Na taça Eu não sei Eu não sei o que vai acontecer Entendeu? É sempre uma emoção Eu já vou avisando os amigos antes Olha, vem um amigo meu aí Mas não repara Tá bom? Fui na casa da Anitta Fui na casa da Anitta uma vez Pô, tinha uns gringos lá Se a gente começaram A estalar os dedos assim Então a gente tá ali também É Nego, nem começa Nem começa Mas eu já vou avisando Pra as visitas Olha, vem um menino Um pouco diferente Não fica preocupado não Tá bom? Fivetado ele, né? Agora, será que Marília Pensou que Olha, vamos ler o TP para Marília Achou que iria escapar Né, Marília? Vamos atrás de gente Que trabalha com você Dá uma olhada Primeiro de tudo Que ela é muito verdadeira Ela me contou uma vez Que ela tava Acho que João Pessoa De arrumar o maquiador Ele e vem E ela foi fazer a maquiagem No final olhou no espelho Começou a chorar Que ela tinha odiado a maquiagem A Marília tem esse Esse defeito Todo mundo vê Ela super boazinha e tal Essa menina meiga Mas quando ela acorda Cara, principalmente no avião Assim, que ela dorme muito pouco Se você tiver com a cara fechada Ela já briga com você Já pega no pé E se ela tinha mais ou menos Uns 14 anos Falou, tia, eu tô sofrendo Vamos beber uma Vamos pro boteco Aí eu falei, vai, vamos Ela disse que ela não sabe fazer Mas ela sabe que ela quer Então sempre tem uns probleminhas Se a gente tiver saindo do avião E tiver chovendo Ela vai brigar comigo Porque tá chovendo Eu falo, Marília, eu não sou o São Pedro E sempre sobe pra mim E ela é danada, gente Essa carinha dela aí É de quem é pronta Às vezes ela me fala Ô, amigo, eu tenho uma coisa Pra contar pra você Sobe até um frio na minha coluna Assim, misturado com um arrepio 14, 15 anos Queria beber e tava sofrendo Marília, mais uma coisa Pra eu levar de segredo Pro cachorro, eu não dou conta Aí eu fui pro boteco com ela E fiquei, vai, mas como assim Você é sofrendo Como assim você é com vontade de beber Tão nova assim É porque, na verdade, assim A Marília é uma meia bêbada natural Ela tem um jeito dela Engraçado de levar as coisas Principalmente quando ela tá cantando Fazendo show Que as pessoas acham Que ela tá bebendo E às vezes ela não tá, cara Sobe até um frio na minha coluna Assim, misturado com um arrepio Que as pessoas acreditam muito Que ela bebe 24 horas Mas não é assim, pelo amor de Deus Ela gosta de beber, lógico Como todo mundo Até a Dona Anitta aí Deve ter aprontado muito Certeza Obrigada Isso que a galera só falou mal de mim Eu queria dar um esporro ao vivo Não Olha só Posso dar um esporro ao vivo? Presta atenção Vai começar Ah, deixa eu dar um esporrinho ao vivo, Victor Vai começar, guarda a rodada aqui Que eu tô ansioso pra ver vocês cantarem É que eu queria dar um Vem comigo, meu irmão Vem comigo, minha limão Eu vou guardar esse esporrinho Pro programa seguinte, hein? Gente, eu quero deixar claro Com 14 e 15 eu queria, mas eu não podia, viu? Por isso que meu tio brigou comigo, viu, gente? Olha só, Anitta Era esse que era pra ser o esporro? Não, eu queria dar um outro esporro na minha equipe Mas eu vou ficar calada Eu vou guardar pra semana que vem Olha só, Dona Larissa Estou empolgada aqui O grupo está bombando É mesmo, Vitor Passando de 4 mil pessoas É mesmo Hoje, no Anitta Dentro da Casinha Exclusivo Áudios de Anitta são expostos para o grande público A internet para E o Brasil se pergunta Quem serão as próximas vítimas? Sérgio Moro e Jair Messias Bolsonaro Não estão nos áudios A nossa equipe de reportagens Apurou os áudios do próprio grupo de WhatsApp Do programa E vai mostrá-los para vocês com exclusividade Você confere agora Os novos áudios e vítimas deste caso Que parou o Brasil Guilherme, cadê você nessa casa? Me ajuda Cansei da amizade da Larissa Quero outra Vamos achar ela pra tirá-la aqui de casa Amiga, você tá no quintal? Não quero caminhar até aí pra falar Mas o Romulo deixa a casa toda bagunçada Vamos trancar ele no quarto até o final da temporada Amiga, tô aqui no outro quarto Tô muito p***a O Gui já dormiu E o Multishow tirou a faixa erótica do canal Vou ter que pagar mó grana pra comprar vídeo Amiga, cadê você? Que eu não te acho nessa casa gigante Não suporto mais os cachorros do Guilherme Feijão agora acabou de morder a minha cara Tô com vontade de matar Larissa, cadê você? Dedinho do pé do Gui é estranho Tô afim de terminar Acabei de reparar Tava tudo bem Olhei pro dedinho do pé dele Achei estranho Quero terminar Amiga, se eu pegar o Tobias E botar ele pra comer o feijão E depois a gente fala que ele sumiu E o Multishow? Eles transmitiram a live do Alok Com muito mais dinheiro do que o meu programa Meu Deus Meu Deus Lamentável Lamentável Maurício Meirelles Lamentável Lamentável? Eu vou falar um negócio pra vocês Acabou de chegar um áudio Mal começou o programa Vazou mais um Outro? Gente, criei esse grupo aqui Só do Multishow Vocês Multishow Pelo seguinte Eu sei que eu indiquei aí O Dan e o Maurício Achei que eles eram bons Mas ai, mudei de ideia Tô achando eles ruinzinhos Ai, tô com saudade do Vitor Sarro Ai, tô achando meio ó Vamos tirar? Chega, já deu, né? Gente Sem clima Eu não tenho palavras Sem clima pra continuar Clima tenso Eu não tenho palavras Olha, pessoal Eu queria começar o programa já Pedindo desculpa Por esses áudios todos ai Que foram vazados E viraram assunto nacional Tem uma pessoa que tá envolvida Que é minha amiga Fez vídeo aí, postagem Mas eu acabei falando coisas Sem pensar ali na hora Larissa Me desculpa, tá bom, amiga? Tudo bem, amiga Eu te desculpo Eu as vezes também falo mal de você Num grupo que eu tenho com o Gui Você tem um grupo com o Gui? Tenho A gente ficou com medo de descolocar Pra não vazar um áudio Alguma coisa do tipo Mas nada de mais É um grupo Eu não tô acreditando Que agora eu tô sendo barrada Até dos grupos Pra não vazar o áudio Gente, olha só Deixa eu falar um negócio Acabou isso, gente Enfim, piadas à parte Eu peço minhas desculpas sinceras Tá? Aos amigos que me ajudaram Muito lá atrás Lá desde o iniciozinho Da minha carreira Que eu não tinha nada Na minha vida Eu daria minha carreira Eu devo minha vida Minha carreira Meu rim A eles, tá bom? Que são pessoas que eu já dormi junto Sim, já dormi junto E falei mal no áudio Desculpa, Dani E mal Bom Saudades, né Maurício? Se você voltar a dormir com a gente Eu desculpo Se você voltar a dormir com a gente Dá até pra desculpar Ah, gente Vocês estão usando isso também agora Pra se coisar Eu, hein? Eles entraram aqui na live Ninguém sabe que eu tô por trás Mas a gente vai começar a crular a galera O MC Crel Maravilha O MC Crel Do Crel, 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 Crel O próprio? O MC Crel, Crel, Crel Você vai fazer o seguinte Ele entra com você na live E você fala Crel, vamos meditar Só quero meditar Você tá muito nervoso E aí você tem que fazer Um minuto de meditação guiada Com ele Respira Vai ser outro papo Vamos ver se você consegue fazer ele meditar Crel Oficial Putz, que maravilhoso Está maravilhoso Não que a gente precisava Olha o cara, mano O cara tomou 16 energéticos Onde o cara tá bombando no beat? Aceita Anitta Aceita Anitta Ó Eu vou chamar só pra vocês verem Que é fake, mano Chama, mano É tipo Copa do Mundo, velho Chama ela Pelo amor de Deus Chama, Crel Chama aí Chama aí Meu Deus Tu sabe que eu não tava acreditando Que era você Na verdade Eu tava fazendo uma live De sobre meditação E... Mas eu vou entrar nessa onda Vamos lá E junto aqui, ó Com as mãozinhas Juntas, né Com os olhos Bem em silêncio A gente vai respirar, ó Estou mentalizando E pensar, ó Daniel Zuck Ah Cacete Que gatinho Ah Crel Não vou embora Eu fico morrendo de rir Você tá tendo Nas paradas Saudade de você Grande saudade também Beijo, ô acabe O Creu é nosso fã, Daniel Zucchi. O Creu assiste a gente. É outro nível. É outro nível. A gente tá com outro padrão. Eu acho legal agora a gente fazer essa da meditação até alguém cair, hein? Sim. Peguei um arroba aqui legal. É vickvickfenix. É esse. Ah, a gente entrou. Oiê. Ai, minha cara, minha lá. Ih, meu Deus. Pronto. Não sei, deixa eu ter pra isso, Matheus. A galera não acredita, velho. Ai, pode entrar. Pô, meu Deus doido. Saiu. Só saiu pra mim. Aí saiu. Aí saiu. Aí saiu. Maravilha. Olá. Ela entrou bem. Vitória, vamos falar. Eu tô passeando por algumas lives hoje. Pra passar a mensagem da paz, da gente diminuir o ritmo durante essa quarentena. Se você puder sentar, botar o celular assim, um pouco mais distante pra gente meditar. Com as mãos juntas aqui, vamos fechar os olhos, respirar fundo e pensar. Em silêncio, em silêncio a gente pensa, a gente vai se acalmando. Olha que maravilha. Eu simplesmente entrei, meditei e saí no meio do pensamento dela de olho fechado. Anitta, eu vou te falar um negócio. A grande graça é você ficar muito pouco tempo, você dá um recado, é tipo um gênio da lâmpada. E vai embora. Vamos pro próximo, então. A gente já encontrou o cara. Sério. Ah, é? O Papa Capim. A coisa mais simples. Chama a Anitta. A Anitta tá aqui. Sabe? Cadê lá? Meu Deus. Eita, chega, meu Deus. A minha hora de subir, o gã em Jesus. A minha hora de subir, o gã em Jesus. Meu Deus do céu, mil duzentos e novecentos e novecentos. É isso mesmo. Tá aí, já fica. É isso mesmo. Maravilhoso. Que legal, né? Que legal. O cara produziu a live. Ele não sabia que ia bombar assim. É isso, gente? É isso aí. Bota Anitta aí, irmão. Cara, os caras travam, velho. Me dá uma chance. Maravilhoso. É não, aqui tá aparecendo mais mil. Duas mil pessoas. Ah, o cara foi um caradinho, pô. Nossos atendentes não estão disponíveis no momento. Você é a primeira na fila. A Anitta, daqui a pouco eu chamo você. Não, o cara não. Ele vai escolher o horário. Sua ligação é importante para nós. Estamos transferindo a ligação para um atendente. É muito legal. Não acredito não, velho. Tinha a minha live. Meu Deus. Sério? Sério, tá? Tocadinho. Eu queria dizer... Meu Deus. Calma, não. Não, peraí. Essa live é de estouro, velho. Ele tá ensaiando aqui. Sério? Tem 20 mil pessoas. Não faz o papo. Deixa eu dar uma mensagem. Deixa eu dar uma mensagem. Tô me arrefeitando aqui, velho. Sempre que eu te vejo nos vídeos de WhatsApp, eu acho você muito sexy. Muito sexy. Obrigada. Obrigada. É que você vai ter que me apanhar. Eu já sei uma coisa que eu vou fazer. Por quê? Uma pessoa que eu vou ligar. Cadê o cachorro, o outro lá? Hã? Cadê o Plínio? O Plínio tá aqui, ó. É que ele tá com frio. Aí ele se escondeu aqui, ó. Ele tá no social hoje. Aí, filho. Dá oi só pro povo. Deu oi? Então tá bom. Voltou. Bom, eu já sei pra quem que eu vou ligar também com o D. Quem? Eu já tinha combinado. Vocês sabem que agora a minha vida tá difícil, né? Essa coisa de cancelamento. Essa coisa de cancelamento. Nem vocês tão querendo mais trabalhar comigo, não é isso? Não? Eu tô indo... Eu acho que você tá muito cancelado. Eu tô indo pro Guilhese. Eu vou pro Bial. Pro Biel, na verdade, né? Bial? Bial? Nossa, ia ser muito feliz. O Bial de cremista bem, né? Brother. Um beijo pro Bial. Eu não ia acreditar que o Bial aceitou você na equipe, né, meu amor? Mas tudo bem. Eu vou ligar pra outra pessoa com um D aqui. Eu vou ligar pra outra pessoa com um D que eu já combinei. Porque é o seguinte. Essa coisa de cancelar. Eu percebi que aqui no Brasil, se nem vocês tão querendo trabalhar comigo, imagina se vai ter alguém que vai querer ser meu amigo, né? Principalmente do lado feminino. Eu tô precisando de amizades femininas. Decidi aí que minha amizade feminina do momento... Deveria ser internacional. Porque aí não vai estar ligada no que tá acontecendo aqui, né? No momento. Não vai ficar com medo de mim. E aí eu encontrei uma amizade feminina pra compartilhar comigo esse momento. E aí o que que eu pensei? O que que eu pensei? Pera que eu não tô escutando. Não escute, ó. Não escute. Espera. Um segundo. Quem é? Um segundo. Ah! Olha... Mira. Ela é... O que que eu pensei? Eu fui por etapas. Primeiro de tudo, ela é minha namor... Ela é minha namorada, ó. Meu namorado é louco nela. Aí eu pensei. Isso mostra uma coisa de autoestima. Porque se meu namorado é louco nela, e eu chamo ela pra ser minha amiga, o que que significa? Que eu não tô me importando, entendeu? Que eu sou uma pessoa que vai pra frente. Aí outra coisa, ela é cantora. Se a minha nova amiga, mulher, de outro país, que não tá inteirada nessa merda toda, é uma cantora, já fica assim. Tá vendo? Ela não tem inveja de cantora. Tá vendo? Ela pode dividir, fazer uma música, uma parceria. Foi isso tudo que eu pensei. Então com vocês agora, a minha nova amiga, eu vou descobrir como faz pra conquistar ela. Muitos aplausos para cantora, atriz, maravilhosa, Dana Paola! Êêêê! Oi, Elita! Olá, meu amor, como está? Bem? Como está? Bela, muito bem, muito bem, muito feliz de ficar contigo. Eu amo esse cabelo que se vê lindíssimo. Tu cabelo se vê lindíssimo. Mas você está lindíssima, por Deus. Ai, tu também. Tu também, tu és tão bela, tão bella, tão bella que meu namorado te ama. É uma merda, eu necessite todo o tempo, ele me mostra fotos tuyas assim. Já viste? Já viste ela? Já viste a foto que subiu hoje? E eu assim, ajá, ajá, ajá. Vou me cambiar a amiga de esta tipa já para que nada passe nunca. Nada vai passar, quero ver que nada vai passar. Me faz muita mala fama, recuérdalo. Eu sou muito inteligente. Olha, eu quero saber, primeiro de tudo, como se faz para ser tua amiga? Eu não estou com uma fama muito boa aqui em Brasília, eu sou uma pessoa muito similar a Lucrecia, teu personagem em Elite. E quero saber, para ti, que acaba de viver este personagem, Lucrecia, o que eu posso fazer para melhorar? Como posso ser tua amiga, por exemplo? Bom, tenho muitas similitudes com... Um segundo que eu necessito traduzir a gente, me olvidei. Gente, falei para ela várias coisas aqui. Falei que meu namorado é doido nela, falei que já resolvi ficar amiga dela logo, porque aí não tem como ele pegar ela, porque eu já fiquei amiga, então ele não vai dar em cima dela. Aí falei que aqui no Brasil, estou com uma fama de ser um pouco parecida com a personagem dela em Elite, que é a Lucrecia. Você já assistiu Elite? Pois bem. Falei para ela que as pessoas estão achando meio que eu sou meio Lucrecia, o que é que eu faço para ser amiga dela e para sair dessa imagem? Ela vai responder agora. Dime. Agora, que tenho muito parecido a Lucrecia em minha vida real. Somos muito perfeccionistas, um pouco controladoras, vulneráveis e muito diretas, fuertes, mulheres empoderadas. Mas, Lucrecia é uma menina, muito mala. Ela é mala. Mas, está bem ser mala, a sua maneira. Todas as mulheres temos este spicy. Em México se lhe chama cabrona, que não é ser mala. Você sabe? Tinha cabrona, é tudo bem. Eu sei. Mas, não... Não sei o que eu quero dizer nada. Mas, você tem que... Tens que aprender de seus erros e escolher a gente que está aí para ti e eliminar a gente que não te serve. Eu aprendi com meus erros, eliminé gente que não me serve. Dona, aplausos! Dona, me encantou! Ela falou, gente, que a Lucrecia é muito má. Tem uma pimenta aí nela, entendeu? Mas, que ela pode se arrepender pelas coisas, assim como na série dos errores, que são erros. E se eliminar das pessoas ruins e seguir adiante. Eu estou muito feliz que eu consegui os conselhos antes dela falar. Eu sou o cara campeão em cantar música errada. Tinha uma do Legião Urbana que falava Meu filho vai ter nome de santo E eu cantava Meu filho vai ter Gomes dos Santos Tudo errado! A Anitta cantava uma de vocês, tá? Eu cantava, eu, a de vocês, eu cantava Comigo Ela Não Vai Até o dia de hoje eu leio o roteiro e falo Aí é domingo, ela não vai Como era que você cantava? Eu achava que era comigo, ela não vai, vai, vai Comigo Ela Não Vai, não É, eu achava que era comigo Aí hoje eu aprendi que é domingo Tem alguma música que vocês cantavam errada, gente? Você escanda? Aquela do Bolinho Como é que é aquela? Como é que é aquela? A do O Mila Mil e uma Noite Amor com você Na Bahia Um Bolinho Abandonado Era isso? Um Bolinho Abandonado Como é? Um Bolinho Abandonado A minha mãe falava Eu e você Você e eu Jiu Jitsu Olha, o meu sobrinho que tá ali Eu tenho um sobrinho que tá ali atrás Mas não pode vir pra frente Porque a gente é direito da criança A criança não pode aparecer no programa Uma merda, né? Mas enfim, se ele estivesse aqui A música do Léo Santana Abaixa que é tiro Ele canta Abaixa quietinho Você abaixa quietinho Seu pai também tem Na minha época era assim O pessoal de honora sabe, né? Mamma, mamma Mamma mia Não posso falar Que música é essa? Vou dar porrada Porrada vai no Mas não pode falar também Eu achei que a Jojo O Jojo Todinha era maluca, mas esse aqui gostei dele. Eu não faço ideia de que músicas são essas que ele tá falando. Minha mãe também sabe essa aí, tá sabendo. Mas, enfim, se o pessoal da plateia, você que tá aí em casa, também cantou alguma música errada, manda pra gente que a gente vai passar os melhores aqui no programa. Já tô doida pra ver. O pessoal já tá mandando mensagens sobre o programa. Como é que tá aí o Pai Nito e o Vitor Sarro? As mensagens. Tá tentando ler aqui o roteiro, né? Tô tentando ler. Me derrubou desprevenido. Dá expor, dá expor. Ela quer saber se o pessoal de casa já tá mandando mensagem. Tá geral. Tá geral, tá. O telefone não para, tem que chamar o técnico até da coisa pra descongestionar aqui. O pessoal tá mandando, vamos ver no telão o que o pessoal tá mandando. Já registraram até alguns, olha só. Álvaro Moraes, Pai Nito, sem dúvida, o auge dessa temporada. Que medo, gente. Vai lá, eu tô na merda. Só a Nita mesmo pra fazer a gente ver Melin cantando El-Chan. Pois é, gente. Essa é a intenção desse programa muito louco. Só quem me ama aceita. Passou um hino de programa. A Nita já pode investir na carreira de rapper também. Gente, cada dia a gente evolui um degra. Vamos lá? A Nita não pode ouvir um pagodão swingueira que começa a performance. Eu fui botar logo meu short, gente. Que na correria não deu tempo de eu me arrumar. Tava de calcinha. E a Nita, tô adorando o programa. O David tá arrasando com o inbox. É um olho no YouTube e outro na TV. Tá muito bom, amei. Beijo. É bom pra quem é vesgo, né? Vai, próxima. Renato Augusto, me chama pra esse grupo. Acabou. É um que eu rebolo. Vai, próximo. Acabou? Não. Acabou. Não dá pra dizer não pra Nita. Eu trabalho com ela aqui no Multishow. Faço a Anitinha com ela. E tudo que ela pede, todo mundo fala assim. Não interessa o que ela peça. Então a gente criou um quadro aqui que chama Diga Não para a Anitta. Pois é, gente. Isso aí foi a ideia do Vitor, porque realmente ele trabalha comigo em várias esferas da minha vida. E sempre que eu chego com uma proposta, não importa o quão maluca a proposta seja, as pessoas não conseguem dizer não pra mim. Eu não sei o que que acontece. Eu não sei se eu tenho uma cara de demônio. Eu não sei o que passa. As pessoas não conseguem dizer ou não. Aí depois que eu venho e todo mundo diz o sim, vão atrás de alguém mais íntimo e falam Conversa com ela aí pra falar que não dá. Eu falo, mas por que não falou para mim? Em pessoa, não consegue. Ninguém fala não. É inspirado nisso, a gente fez o quadro Diga Não para a Anitta, onde as pessoas vão, a gente vai testar pra ver se as pessoas têm coragem de dizer não pra mim. Vamos lá. Então eu tava pensando no seguinte, quando for o momento de vocês cantarem Anitta, o que você acha de você, compadre, botar um salto meu? A gente tá vendo já um número seu. É 40? Aí tipo, eu botar com esse sapato no programa. Tá. Aí a gente tava pensando de todas as vezes que você for cantar as minhas músicas, de você dançar fazendo com um sapato igual o meu na performance. O que vocês acham? Acho que foi parte. Vai ser mais diferente. É bom que eu aproveito e venho de ver no geral. Vai, cara. Vai sair da onde? Do bloco. Muito obrigada. Então a gente já tá mandando trazer o sapato igual, então aí você já samba, já dança o fã aqui com o meu sapato. Pode ser? Não, tá famazinha. Ai, gente, muito obrigada. Arrasou. Fechou, fechou. Obrigada, gente. Valeu. Pois é, não foi só com o El Tchan não, né? Não, tem um. Tem mais. Passa aí então, vamos lá. Eu queria falar uma parada com vocês, que vocês sabem que o programa é totalmente zoação, não é não? Você não é zoação mesmo, porque na qualidade é tudo zoeira. E aí eu tava pensando no seguinte, uma das duas músicas do El Tchan, eu tava pensando do Rod colocar esse look meu, que é um look que eu vou tá, mas aí eu troco de look na hora. É uma saia. Maravilhosa. É uma saia, pera. E aí, eu vou desenrolar ela depois, mas ela fica mais ou menos assim, e dança, e faz bem o movimento assim quando dança, sabe? Faz bem o movimento. Eu tô pensando se o Rod não pode, nesse momento que vai fazer El Tchan, ou então uma música minha mais dançante, fazer com essa saia. El Tchan é perfeito. É, El Tchan é El Tchan. Que é só pra mim que vai ficar legal. Vai ficar foda. Vai El Tchan, Raul, hein? Eu acho que vai ficar muito bom, que aí você consegue, enquanto eles cantam, você pode ser ou a Carla Pérez, ou a Sheila Mello, e aí você dançaria, tipo, a gente focaria bem embaixo. Assim, você sabe que o sunga é mais legal. Você sabe que é mais legal do sunga ou de como? Eu botaria por cima. Cara, de sunga. De sunga. Eu acho que sunga pode ser. Não, é sunga. Não, é sunga, mas aquele chão, não é colado, sabe? Não, é sunga, mas aquele chão. Ah, é de fora. Não, de sunga sem saia, né? Seria sem saia. Não, 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 não. Tá doido, menino? Tá doido, menino? Não, não. Não, não. Acho que por cima você tá com o body pack pra te trocar. Por cima meio a zoeira, sei o que. Gente, tem que trocar uma na sua. Fechada então? Mas é porque eu canto duas músicas deles. Se eu for na última, né? Canta de saia mesmo, cara. Não, pô, faz todas as três. Todas de saia? Ah, todas! Todas? Todas. Todas então? Todas de poder, a chã? Ah, tá, pode ver. Só juntinho. Gente! Sensacional. Por que raios vocês disseram que sim? Ele topou de verdade. Por umas coisas dessas, gente. Eu tô falando sério. Olha, depois disso, a gente, durante os programas, a gente vai mostrar outras pegadinhas que eu gravei durante o dia inteiro com as pessoas, com a imprensa, por exemplo. Teve coletiva de imprensa, a gente não conseguiu só fazer o vídeo, ficou uma bosta, por isso a gente não vai passar. Mas eu perguntei pros jornalistas se eles topavam cantar aqui. Aí eles falaram, ah, a gente topa. Aí eu perguntei pra maquiadora, falei que faltou minha backing vocal, eu perguntei se ela podia cantar pra mim. Ela falou, canto. Ela até deu uma palinha, falou, prepara que agora... Aí eu te pergunto por que as pessoas têm essa dificuldade de dizer ou não. A gente vai durante essa temporada entender e observar as pessoas dizendo sim pra qualquer coisa. Acho que só de sacanagem agora a gente tinha que trazer a saia e o salto pra gente fazer. Eu te pergunto, é medo de eu fazer o quê? Eu tenho cara de que eu vou fazer o quê que vocês me disserem ou não, gente? Pelo amor de Deus. Então durante a temporada vocês vão ver as pessoas aí penando pra não conseguir dizer um não. Pra mim que é uma coisa muito louca. É porque você é sangue bom. Você é sangue bom. É sangue bom, tem o negócio de pagar meu salário. É. Eu acho que é mais essa parte. Vai me dar uma volta depois. Eu acho que é mais o medo de uma demissão. Eu acho que é mais o medo de eu negar um feat. Eu acho que é mais uma coisa desse tipo. Tá bom? Quem são vocês no grupo do WhatsApp? E aí, responde cada um. Quem é você no grupo do WhatsApp? Eu sou turista. Eu entro, respondo e sumo. Depois demora um mês. O meu pai, ele só manda sacanagem. O tempo inteiro. Meu pai manda sacanagem pra mim no grupo do WhatsApp. Ele mandou outro dia um vídeo de 5 minutos com pessoas na década onde a televisão ainda era preta e branca, fazendo todo tipo de orgia possível. Meu pai me mandou. Ai, mito. Você me mandou esse vídeo. Aí era todo... Aí... Aí a gente que pensa... Melhor saber pelo pai do que saber pelos outros. Aí a gente... Aí a gente que pensa que essa sacanagem é coisa da gente de hoje em dia, meu pai me mandou um vídeo, as imagens ainda preta e branca, um povo da época de, não sei, 1920, talvez. Uma sacanagem, uma lambeção, um monte de gente junto. Uma loucura. É porque era na Revolução Francesa. O pessoal vê que naquela época já existia sacanagem. Eu falei, pô, o pessoal tá te criticando? Há muitos anos já existe sacanagem. Mandei pra você provar pra galera que não é só você que essa sacanagem vem. Aí ele acha mesmo que eu ia pegar e postar um vídeo do povo na década de 20, todo mundo se chupando, todo mundo junto pra falar. Viu, gente? Isso não é de agora não, hein? Isso não fui eu que trouxe, não. Meu pai falou pra eu mostrar pra vocês que o povo faz um monte de suruba tem anos. Eu não vou fazer isso, né? Tá tudo certo. Vai, quem é você no grupo do WhatsApp? Eu sou aquele que... Faço nada. Mas respondo as coisas. Eu sou muito de estar no grupo da família, porque realmente me deixa bem pra caramba. Ai, gente, uma música agora de Deus, vai. Eu sou da família, eu sou da família. Eu sou aquele do grupo que dá o WhatsApp, porque eu digo, meu amor, família, bom dia, família, te amo. É sempre assim. Bom dia, família. Eu sou família, não é o WhatsApp. Senhor, amor e Deus. Senhor, amor e Deus. Senhor, amor e Deus. Bom, aqui eu sei quem é o culpado de vão estar no grupo do WhatsApp, porque eu tenho ele no grupo do WhatsApp. E ele é aquela pessoa que chega, ele comenta tudo o que passou, outra coisa que a gente já nem lembra mais que foi postado. Pois é, a diferença, a diferença tá aí. E no final, ele convida pra um show dele. Sempre tem o Merchan no fim. Ainda tem o pagode total, ainda tem o pagode total. No fim... Ainda tem o tu-tu-tu-tu-tu. É, no fim ele convida pro Merchan, ele fala, olha, hoje meu show eu não sei aonde, eu fiz o clipe não sei qual, quem quiser entrar no feat nessa música. Ele comenta tudo o que teve no grupo, depois ele vem com... E é sempre uns shows perto, tipo no Cacoquinha da Bahia. Exatamente. Aí ele vem e fala, quem tá aqui em Piracotaracutiuracutiá? Aí a gente fala, pô, a gente hoje não tá não, compadre. Ele tá vendo o centro do Rio. Ele fala, vem pro show. Já respondeu. Já respondeu tudo por ele. Mas eu tô sempre no grupo. Tá sempre no grupo. Aí no final ele termina com o Sabe de Nada Inocente ou Tchupá, e ele sai. O David Brasil no grupo, ele manda sacanagem. Ele manda homens nus. Verdade. Ele manda tamanhos diferentes penianos. Verdade. Eu mandava até que a... Porque como tem no grupo a Cláudia Leite e a Marília Mendonça, aí eu parei. E o Mumuzinho sai também. Não, a Cláudia Leite e a Marília Mendonça, elas não se preocupam com isso. O Mumuzinho que é uma pessoa que toda vez que a gente manda um nude ou um sexo, ele sai do grupo, a gente tem que pôr ele de volta. Você é quem no grupo, fala pra gente. Essa pessoa que não tá no grupo, que não responde. Fantasma. Vocês não olham o grupo? Não é possível, gente. Eu cheia de coisa pra fazer, eu olho o grupo, mando uma sacanagem. Todo dia diferente, eu mando uma. Você responde rápido, Anitta. Toda vez que te mandei, tu respondeu rápido. Eu mando uma sacanagem pro grupo todo dia. Pode perguntar pra eles. É verdade. Se a gente não reserva o tempo pra sacanagem, a gente não é feliz. Você é quem no grupo, de quem? Eu sou a pessoa que vai entrar nesse grupo aí que você falou. Você já anota meu WhatsApp, você já coloca. Quer dizer, porque eu gostei. Eu quero estar nesse grupo aí, eu gostei. Tá bom. Você me coloca que aí depois eu conto. Ok, é um grupo que tem... Inclusive ontem a Suzana Vieira pediu pra entrar nesse nosso grupo. Vamos. Vamos. Você acha legal? Ah, eu acho legal. Então o David Brasil tem aí a missão de colocar a Suzana Vieira no nosso grupo, que ela pediu ontem pra mim em pessoa. Lembrando que ela não tem paciência pra quem tá conversando. Susaninha, olha, você vai entrar no nosso grupo. É um grupo de várias estrelas maravilhosas. É babado. É babado não. Ela ontem pediu pra entrar no grupo, ela falou que ela vai arrasar. Quem é você no grupo, Nicole? Ativa, passiva, tudo. Faço tudo no grupo. Ativa, passiva. Ela quer ser bem. Ela quer ser bem. O WhatsApp do cara. Não, faço tudo, sou participativa. Então vamos botar a Nicole também, né, gente, no grupo. Quem é você no grupo, Monique? Eu sou ruim de grupo. Eu gosto do privado. Eu esqueço, eu perco... Não, não, porque eu perco a mensagem de quando eu entro. Vocês estão em outro assunto, aí eu vou comentar, vou ficar lesada do grupo. Mas se quiser me adicionar, eu vejo a mensagem que vocês postaram semana passada. Olha, eu gosto do grupo. Adoro orquestrar o grupo. Eu sou aquela que orquestra os grupos. Seja lá qual tipo de grupo você quer fazer... Fazer um grupo com ela. Se você quiser me chamar, eu vou fazer... Eu vou garantir que seja um sucesso. Como seu pai é inserido? O que que é? Dizendo que vai fazer grupo com a Mônica Afrodite. Afrodite. Afrodite, quem é você no grupo, Blogueirinha? Eu sou a que silencio o grupo. Você não fala com as pessoas. Eu não falo e fico torcendo pra me tirarem. Por que que você mesmo não sai, então? Porque eu não posso parecer que eu não gostei do grupo. Eu tenho que fingir amizade com todo mundo. Eu tenho que fingir amizade com todo mundo.